Fala mesmo rapaziada, seja bem-vindos a mais esse videão Hoje galera, um vídeo um pouquinho diferente pra vocês Quem sabe, quem conhece, sabe que eu tenho esse Fiat Uno branco E há mais de 3 anos eu uso ele no álcool galera, no etanol, tá ligado? E hoje, por exemplo, é um dia que eu resolvi fazer esse conteúdo pra vocês Porque como eu abasteço ele no álcool, e a região onde eu moro aqui hoje, ó, dá uma olhadinha aí 4 graus galera, tava 2 graus agora em pouco, agora deu uma subidinha 4 graus Aí eu vou fazer um vidinho pra vocês, pra vocês verem como que ele dá uma sofridinha no frio Porém ele acaba até funcionando, depois que esquenta vai embora E o etanol tá com preço muito mais em conta hoje que a gasolina Então fica uma dica aí pra vocês, darem uma olhada quem sabe aí pra trocar de combustível e ver como que é o funcionamento Só que é claro que tem um detalhezinho, né, de manhã, cedo, nesses dias de frio galera Ele dá uma sofridinha, tá ligado? Ele dá uma sofridinha pra ligar E eu vou mostrar pra vocês agora como que ele se comporta na hora de ligar Quando tá frio demais assim, eu dou a chave, espero ele dar uma injetada E agora vamos lá pra hora do... Vamos bater partida pra vocês verem como que ele funciona, como que ele demora pra esquentar Aí galera, como tem combustível no... Como tem combustível lá no reservatório da gasolina, que eu vou até dar uma mostradinha pra vocês Como tem gasolina aqui, mano, ele liga rapidinho, tá ligado? Só que a questão é ele se manter ligado e esquentar Esse que é o negócio A gasolina vai aqui, ó Tá ligado? Nesse momento ele tá injetando, mano O motor tá injetando Ele joga uma gasolina pra manter ligado Ó, 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 fica olhando Escuta aí Ele quase quer desligar, tá ligado? Vai vendo, vai vendo, rapaziada Como ele luta pra se manter, ó Ó, foi Entendeu? Isso é o que acontece no frio Porém, você vem aqui, né Bora de novo pra partidinha dele Deixar ele esquentar Porque, tipo... Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, galera Ele faz um barulhinho, tá ligado? De quando tá injetando Ó, como sai água ali, galera Ó, dá uma olhada como sofre, mano Dá uma olhada o que sai de água, mano Mas é normal, galera Por isso que o povo não gosta de abastecer, tá ligado? Porque tem muita água Daí é isso aí, mano É dar partida Esperar ele esquentar, entendeu? Pra você poder sair Questão de alguns minutinhos A temperatura já sobe, galera Você dá uma seguradinha na lenta Assim, ó Ajuda, entendeu? Você não pode acelerar muito O motor tá frio ainda, né? Aí, galera É isso aí que sai de água Do escape, tá ligado? Dá uma olhada como espirra E aí é questão de ele Dar uma esquentadinha, mano E já já o carro afirma, tá ligado? Ó a lentinha dele como tá 4 graus Mesmo com 4 graus Ele funciona e vai embora, tá ligado? Não tem erro, não Tá 3,67 o álcool, mano Dá muita diferença da gasolina, tá ligado? Então vale a pena Então é esse vídeo que fica aí pra vocês Tá ligado? O carrinho já vai esquentar Já já a gente tá saindo Agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final Muito obrigado a todos E fiquem com Deus Valeu E aí E aí